DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Falso amigo eu conheço, que age na covardia Aperta minha mão, me chama de irmão, mas só quer ver minhas conquistas Vou relatar o dia a dia dentro das comunidades Muitos vão te invejar por você ter uma nave Mesmo sendo humildade, tem gente que é covarde Fala, fala de você e tá com você mais tarde Só tem olho no seu corre, na sua vida, na sua nave Tô saindo fora, não suporto falsidade Tá pousado na Lacoste, no Mizuno, quanto vale? Isso é o que nem mostrei, o meu relógio da Ferrari O meu relógio da Ferrari Falso amigo eu conheço, que age na covardia Aperta minha mão, me chama de irmão, mas só quer ver minhas conquistas Eu tô correndo pra bem longe pra me afastar dos fraudes Reclama de igualdade, mas agir na pilantrade Hoje em dia a realidade tá no olho da maldade O dinheiro tá comprando toda a moral e lealdade Maluqueiro que é do gueto, não visa sua liberdade Vai na pista, rouba a bolsa, volta e fala que foi na... É tanta hipocrisia dentro da sociedade Vários mano maloqueiro, nós vem que tá com recalque 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 De falso amigo eu tô legal Os de verdade eu conto nos dedos Meu pai, minha mãe, simpa, meus irmão De olho aberto e sempre ligeiro Falso amigo eu conheço Que age na covardia Aperta minha mão, me chama de irmão Mas só quer ver minhas conquistas Falso amigo eu conheço Que age na covardia Aperta minha mão, me chama de irmão Mas só quer ver minhas conquistas Aperta minha mão, me chama de irmão Mas só quer ver minhas conquistas E aí Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri